Olá, seja bem-vindo a mais um Esquina da Cultura, comigo Marta Corrêa, toda terça-feira às 13 horas aqui pela sua BCC Televisio, bcctelevisio.com, onde a gente se encontra nesta esquina onde tudo acontece, na mesma Esquina da Cultura. Pois é, estacionem aqui, porque aqui é coisa boa. A gente traz para vocês o melhor da cultura, de todas as manifestações culturais que existem no planeta. Pois é, porque a gente está no planeta, né? Afinal, estamos para o mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ali, lá no Japão, tem brasileiro lá dentro da gente, viu? Beijo para todos vocês que acompanham a Esquina da Cultura, porque a gente está no globo. E isso é muito bom. E hoje tem música boa aqui na Esquina da Cultura, ela que já tem uma carreira maravilhosa e agora está no sétimo álbum. Olha só, gente, isso não é pior que qualquer um não, tá? Independente ainda, né? Que ela, além de ser compositora, cantora, instrumentista, é arranjadora das próprias composições, ela é produtora musical, enfim. Recebo aqui a minha amiga, a minha sócia, Consuelo de Paula, seja bem-vinda! Obrigada, Marta! Saudade de você imensa! Também, é sempre um prazer estar aqui, conversando com você nessa esquina. Ah, é muito bom de receber, porque remete também, quando eu e Consuelo, a gente se encontrava na noite paulistana, cantando por aí, né? Sim, sim. Muito, muito, a gente trabalhou em várias casas, vários espaços culturais, eu estava lá, Consuelo estava lá já. Sim, sim. Temos uma estrada, né amiga? É verdade, é verdade. E uma estrada linda, deliciosa. Deliciosa, é a noite, é uma escola bonita também, né? Que é o primeiro lugar mesmo que possibilita você aí, se ouvindo e se percebendo. E tem no feedback do seu trabalho, né? Sim. Essa troca da energia nossa, do cantor com o público, é maravilhosa, né? Porque aí você sente o quanto o teu trabalho está sempre aceito e está sempre admirado, né? É. Que é o que a gente quer, né? E a gente sobrevivia de cantar na noite, que é uma coisa que hoje é mais difícil, né? Hoje, digo que o pessoal que está aí está sofrendo, né? Porque na nossa época tinha muito espaço. É. E era valorizado. Muito valorizado, a gente tinha mesmo um público muito fiel, né? Temos até hoje, mas na época a gente se apresentava em várias casas, às vezes numa mesma noite. Você fazia e eu fazia isso. Sim. E aí o pessoal ia naquela, depois já saía correndo e ia atrás da gente na outra. É, era gostoso. Era muito bom. Consuelho, antes da gente falar do sétimo álbum, conta para os nossos internautas, para o nosso espectador, como começou a música na sua vida, se é uma coisa de família, se é você que estreou, trouxe a música, essa ferramenta maravilhosa, terapêutica, potente, enfim, tudo, essa mãe que é a música, né? Sim. Como é que foi para você? Então, no começo eu achava que eu era uma ovelha negra, porque na minha família, claro, meu pai tem muito ritmo, minha mãe também, meu pai gosta de improvisar, de fazer repentes. Meus irmãos, todos, todos têm musicalidade, mas ninguém com essa veia artística, né? Eu achava que eu era um pouco de ovelha, eu brincava que eu era ovelha negra. Mas eu descobri recentemente que eu sou parente de Zequinha de Abreu. Olha só! Está na sua árvore. Uma descoberta recente. Lembrando que Consuelho de Palha é mineira, viu? Uma boa mineira de pá... De Pratápolis. Pratápolis. Não conheço Pratápolis, mas vou conhecer. Sim. E a Zequinha de Abreu está na sua... E que eu tive uma avó que tocava acordeon, era puxador de quadrilha, minha avó cantava na igreja. Então, mas assim, com essa vocação, né? Essa vocação sou eu, assim, de... Além de tirarmos a Zequinha de Abreu, né? Com essa vocação sou eu. Porque uma coisa é você ter musicalidade e outra coisa é a vocação desse ofício, né? São coisas diferentes. Exatamente. E se profissionalizar cada vez mais neste ofício, né? Porque cada trabalho que a gente faz nesse ofício é um aprendizado, né? A gente está sempre aprendendo. Sim. Se a gente não... Não formos inquietos, a gente não produz arte. Você pode produzir uma continuidade. Mas não uma arte que vá nos surpreender, né? Não. Ela tem que ter um pouco de estranhamento, ela tem que ter os contrastes, ela tem que nos surpreender. E isso é a inquietude que traz, né? Você fica inquieto e você vai buscar. E o artista, seja de qual manifestação for, dentro da arte, né? Das artes em geral, ele tem que ser inquieto, né? Ele tem que ter essa inquietude dentro dele, né? Porque aí vem o processo de criação, né? Sim. E que é seguir nosso impulso, né? Você tem que estar fiel a esse impulso criativo, né? E você também, nas suas composições... Composições maravilhosas, tem esse dom também para compor de uma maneira formidável, sensacional. Que não é todo mundo que tem também, né? Eu, por exemplo, sou mais intérpreta do que compositora. Comporre, mas não é com essa intensidade que você faz isso magistralmente. Mas a interpretação é o mesmo caminho, né? A gente fica um pouco co-autor, né? Da música. Sim. E parece que a gente canta de uma maneira mais especial quando a gente está cantando coisas de outros, né? É verdade. O meu primeiro CD, que é do Intérprete, até hoje ele é muito assim, falado, comentado. Porque é um CD do Intérprete. Eu sinto falta até de... falo com o meu próximo trabalho. Sempre falo isso, mas fico obedecendo, né? Vem uma obra que eu compus, eu quero registrar, quero continuar. Mas a intenção é fazer um outro de Intérprete também. Olha só, que bom! Porque é um excelente Intérprete também, né? E aí você... o seu instrumento sempre foi violão. Sempre violão. Agora ele chegou na sua fala máxima, assim. Porque ele é o centro do CD Maria Coréia, né? Primeira vez que o meu violão aparece no disco. Que eu gravo com o violão, sou eu tocando, né? E eu tive que gravar, porque Maria Coréia surgiu dessa provocação, essa conversa entre eu e o meu violão. Então eu fui pro estúdio, gravei como se fosse ao vivo, junto, voz e violão. Depois que chamei a percussão e o piano pra irem conversar com aquilo, né? Ah, que legal! Então, o... Maria Coréia. Maria Coréia. Vamos traduzir o título, porque tem uma tradução aqui, mas eu quero que a Consuelo fale sobre o Maria Coréia, que é o sétimo álbum da carreira dela. Como eu disse, não é pra qualquer um. Então, tá aqui, depois a gente vai pôr uma foto, tô aí pra vocês verem melhor, tá? A gente coloca depois. E... Pra variar também, a capa, né? Tudo de um bom gosto, fotos maravilhosas, que é outra coisa que a Consuelo tem uma preocupação muito grande. Todos os seus trabalhos eu vejo esse capricho, essa preocupação com a arte gráfica do CD também. É. E esse traduziu muito bem. Essa coisa de sombra e luz, né? Sim, sim. Um olho bicho, um olho gente. Nossa, muito baixo. Essa guerreira, né? E aí... Abre essa segunda árvore aqui pra você ver. Vamos abrir aqui. Tá vendo? É. Tem esse olho, sempre um olho... Gente, o violão tá presente aqui. É uma conversa mesmo com o seu instrumento, né? É. Que é a minha... Eu digo que ele é a minha flecha também, né? Ele é a minha arma, a minha flecha. Que é um instrumento maravilhoso, porque a portabilidade dele também é sensacional, né? Porque a gente pode levar pra qualquer lugar. E... E... E essa coisa da música, o quão ela agrega, né? Eu brinco, eu falo que a música é igual churrasqueira. A gente liga, não tem ninguém, né? Acende o fogo, não tem ninguém, põe uma carne... Você olha aqui, já tem dois, daqui a pouco já tem cinco, já tem dez. E aquela coisa vai aumentando. Sim. A gente pega o violão pra cantar e acontece isso. Não sei se eu tô certa, mas... Eu vejo muito isso, né? Sim, sim. Mas... E aí você partiu pro Maria Coréia, o que significa? Maria, eu sou Maria Consuelo, e todas as Marias do mundo. Coréia é flecha na língua indígena dos pares e aliti. Uma tribo do norte do Brasil. Ok. E flecha porque é um disco que vem de movimentos de amor e de luta. Foi essa a primeira inspiração, né? E que permanece no disco todo. Ele é dividido em dois movimentos. E... Oré é nó, em Tupi-Gorani. E a Coré é nome próprio africano. Com. E essa... Eu chamo ela de com porque eu tenho... Eu posso, tá? Não sei se vocês podem, mas eu posso. Essa inspiração que você tem. Aí você parte pra uma pesquisa também. Porque você é uma pesquisadora da música profunda brasileira. Os trabalhos do Conselho tem esse trabalho de pesquisa também atrás, por trás, né? Sim, sim. Nesse... Tá bem ligado a... Tem coisas indígenas, africanas, influências, né? Tá bem ligado às nossas raízes mesmo. Mas de um jeito novo, assim. Meu violão, de repente, virou tudo. Ele virou harmonia, virou percussão, virou caminhos harmônicos diferentes, né? Que você tem um equilíbrio disso no disco, né? Tem umas mais, mais assim, dessa... Como se fosse uma nova sonoridade. E outras, já que eu converso com CDs anteriores também, né? Maravilha. É fantástico. Bom, eu acho que a gente tem gente reclamando que a gente só tá conversando. E as pessoas com certeza querem escutar a Consuelo de Paula. Consuelo, o que você vai fazer pra gente, então? Do CD. Vou fazer Arvoredo, primeiro. Uma canção sua, única sua? É, letra e melodia. Maravilha. Vamos ouvir, então, com certeza. Escuta aí, ó. Bora. Minha casa é madeira, tronco, galho e raiz. Minha casa é cordilheira, fiz pra gente ser feliz. Luz que vaza da janela, no quintal tem flor de anis. Rosa, branca e amarela, rosa, branca e amarela, manacá e jabutis. Arvoredo, 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 fron de folha e chafariz. Arvoredo, arvoredo, o país que eu sempre quis. Vou chamar Jumbá e a rosa dos ventos. Eu, minha amada e alguns sarsis. O chamar, sabiá, vou, vou, vou tocar barra vento. Eu, minha fada e os cariris. Jocoro, cariris, rio verde, aliquilui, guaranis, bacural, colibris. Rio grande, aquililiu, e os puris. Ei, anda, 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 ei. Minha casa é madeira, meu lugar de aprendiz. Minha casa é floresta, flor do campo, flor de lis. Minha casa é ripeira, pedra branca e vento e viz. Minha casa é mineira, arco-íris, um país. Vou chamar Jumbá e a rosa dos ventos. Eu, minha amada e alguns sarsis. Vou chamar, sabiá, vou, vou, vou tocar barra vento. Eu, minha fada e os cariris. Jocoro, cariris, rio verde, aliquilui, guaranis, bacural, colibris. E o verde, aquililiu, e os puris. E, ah, ei, 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 ei. Uhul! essa é o conselho de Paula gente é uma coisa emocionante ter você sempre porque essa sua força e energia tanto como a cantora compositora existe uma coisa que te transforma toda vez que você canta e que você toca isso é visível e eu costumo brincar que uma coisa toma a gente você sente isso? Como é isso pra você? é engraçado porque eu sinto isso através desse retorno porque a gente não tem essa noção eu não estou me vendo então eu lembro de pequena chamar a turma de escola pra cantar algumas coisas e sempre tinha algum mais sensível ali no meio que me dava essa nossa, você é outra, você toca você se transforma, você pega e começa a cantar então eu já ouvia isso e e ficava, né mas é isso é mais a gente recebe isso mais de quem está olhando né e a gente que está olhando parece que é um negócio é uma mágica mesmo a gente conversa com ela daqui a pouco não é mais ela é uma coisa é um negócio poderoso uma força uma energia e você sabe que eu não sei cantar se não for assim esses dias ensaiando eu fui fazer um show com a Cátia de França e ideia trancoso tá no Sesc sobre elas em cena mulheres se reuniram compositoras e tudo e e no ensaio elas gostou de ler o ensaio daí ela fica ela está incorporando no ensaio mas eu não sei cantar diferente o ensaio já é um show não tinha essa coisa de ficar aqui né é mas é isso mesmo e a gente o disco tem quantas canções? 10 canções 5 do primeiro movimento 5 no segundo explica pra gente melhor o que que é esses dois movimentos do disco como que a gente consegue perceber isso? sim ele tem por exemplo a música que inicia o vento olhar que é eu eu batendo no meu violão parrei de vento e trovão quando você sente essa essa coisa chegando ali né uma música que fala de olhar e que pede uma nova estação pede pra quebrar a miséria do mundo e e você você começa ali e vai entrando canções uma conversa que vai vindo que vai caminhando e ela encerra com separação uma música que que essa batida tá aqui no violão começa um piscicato você vai notando essa conversa com a mesma ritma que que tá lá e a que abre seguinte esse segundo movimento é é um Moçambique que é uma variação dessa história tá quase que é começa a capela e que depois vai entrando uma parte bem harmônica falando como se estivesse fazendo um segundo movimento dessa parte um pouco mais harmônica e que esses movimentos de amor e luta que estão mais na luta no começo um pouco mais no amor no segundo mas tá tudo misturado vai ficando óbvio né o modo que eu vou me despedindo a que abre a segunda que abre é um Remando Contra Maré em menor quando eu vou fechar a segunda antes de abrir é um eu mostro de onde veio esse Remando Contra Maré essa frase se repete em maior que é o contrário do começo o chamamento eu venho no violão como se fosse um berimbau chamando em maior chamando todo mundo e eu me despeço com uma coisa assim no final em menor que vai então tem tanto harmonicamente ritmicamente e o tema você vai sacando muito bem esses dois movimentos porque na sexta música existe um recomeço do disco mas isso é para aquele ouvinte que coloca o CD e abre um degusto um zinho e entra dentro dele você mais come o CD mastiga o CD deixa entrar a beleza da composição a harmonia do arranjo porque o roteiro é muito importante nesse CD ok então para quem gosta e aprecia uma boa música ou seja nada contra as músicas que não são tão boas mas aqui a gente encontra pesquisa profundidade competência profissionalismo poesia delicadeza que nos falta tanto nos dias de hoje enfim gente é uma é um espetáculo coceira de paulo é um espetáculo para você ouvir e degustar obrigada faz mais uma para a gente então vou mostrar uma e depois na próxima para te dar essa ideia do essa chamandamento dos movimentos né essa chamandamento ela é a segunda que eu chego numa loja encontrei um pau de chuva feito por uma tribo e comecei a fazer assim no pau de chuva e cantar essa canção sorte que uma amiga estava do lado gravou e e me lembrei claro esse pau de chuva parecia um rema me lembrei de um canto de congadeiros da minha cidade que fala eu vou eu vou remando contra a maré e aqui eu criei uma outra melodia para esse canto fiz uma outra letra outra melodia no final do disco eu faço um remando contra a maré no final da da música que quase encerra o CD vem o o verso que inspirou como é o nome da música essa aqui é andamento a gente vai ouvir andamento depois a gente vai para um comercial e a gente volta com a conselha de Paulo fica aí olha só ouve só eu vou eu vou eu vou remando contra a maré vou seguindo o meu caminho navegando vou sozinha com a luz do caminho com força e espanto com dor e encanto com dor e encanto um grito que a noite me empresta um fado cigano um índio um panto na voz que me resta que por uma fresta vazou nesse canto oh o o o o o A gente vai descer Olá! Hoje eu quero falar com você sobre saúde. Vamos emagrecer? Quer melhorar a sua disposição, o seu humor? Fazer uma limpeza no seu organismo? Eu tenho uma dica pra você! Bering Life! Bering Life diminui a gordura do fígado e o colesterol. Bering Life é feito de berinjela, é natural, é pura saúde! Bering Life já vem pronto para o uso e não tem contraindicações. Bering Life é qualidade de vida pra você e toda a sua família. Bering Life, o suco da vida! Bering Life, o suco da vida! Bering Life, o suco da vida! Olá! Eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim. De autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já! Drogas, o início do fim. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Voltando com o Escreva da Cultura, estou aqui me divertindo nos bastidores, nos estúdios da BCC Televídeo com o Conselho de Paula. A gente está dando risada de um monte de coisa aqui, que a gente não vai contar para vocês. E a gente teve aí o primeiro bloco, ouvimos já a Consuelo fazendo algumas canções do seu mais recente álbum, que é o Mariá Coré. É isso aí. Parrei de vento e trovão Parrei de água e clarão Parrei para entoar a canção Oh, parrei, fazei de nós coração E parrei, levai de nós a ilusão Maré Coré veio quando eu comecei a fazer uns movimentos amorosos, movimentos de amor, movimentos de luta. E eram gestos que vinham entre eu e meu violão. Eu o provocando e ele provocando a mim. É o primeiro CD que todos os violões eu tive que fazê-los. Tinha uma respiração, era muito mais... Essa energia tinha que estar lá, eu tinha que, inclusive, gravar ao vivo no estúdio, voz e violão, e podendo ouvir sons que... Esses sons que estão dentro da gente. Então eu acho que ele pôde ser grito e pôde ser sussurro ao mesmo tempo. A obra já estava quase pronta. Eu não achava um nome que pudesse significar esses gestos, esses movimentos que misturavam amor, luta, tudo misturado. Achei que Coré era flecha na língua indígena dos Paresi, Aliti, norte do Brasil. Nada mais perfeito do que essa flecha. Eu vi Iá Coré é um nome próprio africano. Lembrei do meu primeiro nome, que é um nome que eu nunca usei, Maria. Sou Maria Conselho. E veio essa nova, como se fosse até uma nova assinatura, né? Maria Coré. Cruzado no teu, abrirei caminho, noite afora, noite adentro. Até que o sol retorne da casa de Lia, com o cheiro da terra que nossos olhos não alcançam. Com aromas de um novo dia. Essa é a minha sétima obra, né? Sete é um número forte. E agora, na produção dele, tive um encontro muito importante que foi com o Carlinhos Ferreira. Eu tava no meio também da produção, criando. Ele manda um e-mail, tô indo pra São Paulo, queria muito tocar com você, Kumara. Eu olho o vídeo dele, ele com berimbau. Eu tava acabando de fazer uma canção que eu fazia um berimbau no meu violão. É ele. Minha casa é madeira, tronco galho e raiz. Minha casa é cordilheira, fiz pra gente ser feliz. Eu fiquei felicíssimo. Não tinha a menor ideia do que seria e a gente foi trabalhando e foi elaborando, fazendo os laboratórios e deu que, na audição do trabalho, a gente chorou junto. Depois veio o Guilherme Ribeiro, com um piano extremamente bonito, generoso. E uma obra que só teve gente que tinha muito a ver. Maria Coréia vai abrir caminho, Maria Coréia vai abrir caminho. Quero ir pro mundo com Maria Coréia. Ei, 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 ei. Bom, antes de mais nada, como que a gente faz? O CD físico não vai morrer não, né? Não. E espero que não. Eu acredito num certo complô quanto a CD físico, porque ele é um charme. É um cartão. Pra quem gosta de música, você pegar o encarte, você acompanhar aquilo, colocar no seu aparelho. Eu digo comprou porque há muitos anos começaram, ah, fim do CD, fim do CD. Como? Não acho que é o fim, né? E se você não lança o CD físico, ele não acontece direito. Então não é verdade também que hoje o digital resolve tudo. Eu acho que é um complemento, porque o digital facilita a prática. Eu acho que é um complemento, você tá lá, você bota nas plataformas. Não, porque muitos artistas já não fazem o físico, acham que tá tudo nas plataformas e eles acham que é por aí. Não, eu preciso do físico e meu público também. Eu noto que... Eles gostam, né, de pegar o CD na mão. Sim, sim. É, você tem uma procura menor do que antigamente, mas ainda existe a necessidade dele. E eu acho que é ele que faz o disco acontecer de uma forma mais real também. Sim, sim. É, inclusive visualmente também, né? Sim. Com a arte da capa, né? As obras todas eu tenho no CD físico. O DVD negra, que como tinha o DVD, eu lancei o CD negra só digital. Ok. E é engraçado, as pessoas citam, ah, melhor, não lembra que existe o CD negra. Hum... Então eu me arrependo de não ter lançado também na época. Até penso ainda em lançar ele físico. Lancia. Porque... Porque faz falta. É, eu também acho, eu também gosto e acho que não tem que acabar não e as pessoas tem que adquirir o CD também. É que as pessoas falam, ah, mas eu vou escutar isso onde? Já não tem mais onde escutar, né? Já não tem o aparelho que reproduz isso, né? Tá todo mundo aqui no celular... É, tem o aparelho, mas realmente é mais difícil hoje, né? Você tem que ir na Santa Efigênia, nas lojas mais especializadas, mas tem... Você vê o vinil voltou. O vinil voltou, tá voltando aí e eu acho que... Ah, vai acabar o livro? Não, não acaba. Agora não. Nada a ver. Ah... Gente, eu tô lendo aqui um pouco da carreira da Consuelo e assim, não dá pra ler mais, não tem mais espaço. É muita coisa. É inacreditável que essa mulher já fez dentro da música popular brasileira. É uma coisa inacreditável. Cantora, compositora, poeta, diretora artística, produtora musical dos seus próprios trabalhos. Trabalhou com muita gente já também. Nossa, e escritora também, né? Você lançou o seu primeiro livro? É o primeiro? É, a poesia dos discuítos. Só poesias? Só poesias. Ah, interessante. E como foi essa experiência de colocar no papel as suas poesias além da música? Muito legal, porque deu uma liberdade. Eu acho que eu protejo a música de certos temas. Minha obra musical, ela tem aquela... Se ouve, você sabe, é Conselho de Paula. É uma identidade dela mesmo. No livro eu pude falar outras coisas, pude tocar em outros assuntos, né? E pude estar a serviço porque uma antropóloga sempre pegou objetos do chão. Criou um novo chão pra eles num cartão de arte. E eu olhando praquilo comecei a escrever compulsivamente. Logo tinham oito cartões e poemas escritos, escritos para aqueles cartões, né? Aí a gente ganhou o prêmio do PROAC e saiu o livro A Poesia dos Descuidos. Um título inspirado no livro, naquele filme da Estamira. Documentário da Estamira. Que ela é uma catadora de lixo que olha e fala, são descuidos. Chamam o lixo de descuidos. Pra ela aquilo era a vida dela, né? Então é a poesia que veio deles. Que ela pegou tudo no chão as coisas que estão naqueles cartões. Eu acho sensacional você partir pra esse lado de escritor. Claro, você é uma poeta, né? Construiu trabalho musical. Eu fiquei feliz de ler aqui. Eu não sabia que você tinha lançado o livro. Eu acho que é uma coisa bem bacana que você deve nos brindar novamente com mais livros. porque é uma forma de conhecer mesmo esse outro lado da observadora que você é, né? Do dia a dia. E não só do dia a dia. Desse resgate que você faz de personagens ou de situações ou de história que aconteceu lá atrás e que ninguém sabe. E que você resgate essa coisa indígena do nosso país, essa coisa da catadora de lixo, né? Então você traz coisas no seu trabalho muito sua mesmo, sua identidade mesmo. E através do livro eu acho que você pode ampliar isso pra gente de uma forma deliciosa. Vai ampliar mesmo tudo isso, essa observadora que você é do humano dentro dessa obra chamada Terra. E que você traz de uma forma tão delicada e sensível que... E nos emociona. Então, por favor, escreva mais. Que bom, querida. Você é uma linda. Eu imagino. Você que é linda. E quero adquirir o livro, né? Tá nas melhores livrarias? Sim. Tá nas melhores livrarias do ramo. Ah, maravilha. Bom saber. E tá no meu site, tem uma loja virtual. Também? Que encontra também. Tá ali o site da Consuelha, já tá aparecendo pra vocês, né? www.consuelha-depaula.com.br Adquira o livro também, gente. Eu não li, vou adquirir, porque eu tenho certeza que eu vou ler coisas que vão me deixar emocionada, como sempre, né? Canta mais. Bora. Então, aí, o Remando contra a Maré, que é a penúltima, quase encerra o CD. Aham. Que conversa com aquela, com o andamento, né? E aqui é onde eu vou. É sempre aquela assinatura, aquela toada bem Consuelha de Paula, que me leva pra casa. Bem mineira, me carrega. Bem mineira. É, vamos comer um pão de queijo, tomar um café no coador. Isso. A dor de pano, né? De pano, né? É. A meu barco me leva, me leva, me leva, me leva. Eu vou embora. Eu vou embora, velejar, adeus, meu lugar. Já é hora, vento, mar, vou levar Teu sorriso gravado na noite Um carinho espalhado no verde O teu nome, meu barco, velejarei Nossa vida e o sol da cidade Cor dourada caindo na tarde Estampada em meu barco eu levarei Vou num barco de papel Adeus, meu lugar Passou pro chão e céu Meu lugar É de pedra esculpida, é sertão É madeira talhada com a mão É papel amassado, declaração É meu jeito de dar despedida Marinheiro cantando a partida Com o gadeiro remando contra a maré Eu vou, eu vou remando contra a maré Eu vou, eu vou remando contra a maré Eu vou, eu vou remando contra a maré Me sinto em Minas Gerais Esse estado maravilhoso Tenho amigos em grandes, em várias cidades lá Várias cidades que eu conheço Pretendo conhecer o estado um dia Eu não sei se eu consegui Mas Realmente eu fico emocionada com o trabalho da Consuelo E espero que vocês adquiram o Maria Coré Então o lançamento oficial Sesc Janeiro está previsto No Sesc Belenzinho Não tem data ainda Não tem data ainda certa Mas dia 8 de dezembro Agora Vou estar fazendo no Sesc Bauru Uma homenagem a Inesita Barroso Que delícia Eu As Galvão Maria Alcina Opa E Cláudia Lacerda Com uma banda linda Maravilhosa Os arranjos do Paulo Serau Que fez arranjos também Para os últimos trabalhos da Inesita Tudo dirigido pelo Tiago Max Luiz E Vamos estar lá no Sesc Bauru Nossa, Alcina Manda um beijo para Alcina Alcina Gravou no meu primeiro CD Eu fiz uma participação especial Olha Eu nem sei se ela lembra disso Já faz um tempo isso Mas deve lembrar com certeza Lá em Jundiaí Sim Um estúdio lá Eu passei Peguei Alcina E foi no seu estúdio Uma música do Tato Fischer Grandioso Tato Fischer A música chama-se Mais E gravei com Alcina E é muito legal Porque Alcina É um espetáculo também E é incrível que ela Para gravar Ela tem que colocar aquele figurino Ela se transforma O figurino ajuda ela a se transformar Nessa cantora Uma identidade só dela também E foi uma delícia gravar com ela E foi muito interessante Você imagina Alcina cantando a moda da pinga Que foi imortalizada na voz da Inesita Eu imagino isso Vocês vão voltar com esse show para São Paulo? Esse show andou bastante Sim, eu soube, acompanhei, não consegui ver É, aqui em São Paulo Teve três Sesc Esteve na Galeria Olido No Teatro Olido Então espero que volte Parece que no começo do ano vai estar no Sesc Santos É um show que está andando Espero que volte Todo mundo pergunta muito aqui em São Paulo É um show bonito mesmo, emocionante Eu imagino, né? O Inesita também foi um ícone também da nossa música E imagina a voz de vocês todos aí É, ficou bem Show bem bonito Eu imagino Consuelo, a gente está no final do programa Eu ficaria com você mais um ano Ouvindo Sei que já deve estar pensando em outro CD já no próximo Porque as composições, a facilidade que a Consuelo tem Ele comprou maravilhas como vocês ouviram É fantástica E eu sei que a gente vai ter muito mais produção sua por aí por vir E por favor, você já é sócia do Escrina da Cultura Ainda bem E eu te espero para ir contando essas coisas para a gente Tá bom? Combinado E se o show voltar da Inesita Por favor, nos avise que a gente dá uma chamadinha aqui também Ah, perfeito Perfeito? Combinado, querida Foi um prazer imenso Consuelo, eu que agradeço mais uma vez a sua presença aqui A uma artista maravilhosa Que o mundo precisaria conhecer de verdade O seu trabalho Tão fantástico, tão ímpar, tão único Tão singular Tão sua cara Isso é raro, né? As pessoas têm que ter identidade E a Consuelo tem uma identidade Dentro do trabalho musical dela Fantástica E te parabenizar mais uma vez Por essa pessoa também, esse humano tão maravilhoso que você é Tão especial Essa mineirinha E te desejar toda a sorte do mundo Toda a felicidade do mundo Que sua carreira permaneça de uma forma tão linda, tão delicada E que nos traga tantas novidades e tanta coisa boa Para os nossos ouvidos, para a nossa alma Obrigada, querida Bom, minha linda Obrigada Prazer ter você aqui novamente Prazer também Eu queria que você encerrasse o programa com mais uma canção Do Maria Coré Pessoal, adquira o CD Está no site dela Na loja virtual Também está nas lojas ainda Que ainda comercializam CDs É disciplina pela Tratore É uma grande subidora aí E... Eu lembro uma coletânea lançada sobre o meu trabalho lá no Japão Sim, ela lançou E é uma música que tem sido dançada no mundo todo também É uma das mais pedidas do meu show Enfim... Retina Ai, meu Deus do céu Gente, é... Ouçam Uma boa semana a todos Beijo no coração de vocês Espero vocês terça-feira que vem E... Conselho de Paula Pra vocês degustarem Tchau Fui Olhos de dezembro Olhos finais Olhos de cansaço Olhos da paz São como os meus olhos teus São meus sinais Por eles vou Recomeçar Olhos enfeitados Olhos natais Olhos de presentes Olhos fatais São como os meus olhos teus São meus sinais Vão me levar Até o cais Olhos do oriente Olhos judeus Olhos palestinos Índios Ateus Luz do olhar De qualquer lugar São teus sinais São olhos meus Olhos do ocidente Olhos cristãos Olhos africanos Latinos Latinos Irmãos Olhos negros Americanos Vão ancorar No mesmo cais Olho amarelado Verde e azul Vermelho molhado Vermelho molhado Olhos do sul A minha alma Meu amor E a minha voz São olhos meus São teus sinais Olhos adocicados Feito de mel Olhos encharcados Sob o véu A mesma dor Mesmo mar Olhos iguais Um olho só Um grande cais Olhos do oriente Olhos judeus Olhos palestinos Olhos índios Ateus Luz do olhar De qualquer lugar São teus sinais São olhos meus Olhos do ocidente Olhos cristãos Africanos Latinos Irmãos Olhos negros Americanos Vão ancorar No mesmo cais Uau! Annal mismos Menha Olhos Plante